Vem cá Tem loot Quer metas? Eu tenho full Eu tenho Nossa, cadê? Zero Lá do poço Peguei Tem chudon Oh, tem kill Tem um mini só agora Tropei aí pro céu Pode pegar, pode pegar Vem cá Que poder, véi Olha lá ele lá, ó Tinha que ter algum end de rotate, véi Nossa, eu peguei todas as perks da pistola, hein? Que zir Ah... Ah, foi Que legal Quebra Quebra, 1 vida Tem cura pra mim? Ah, pica Nossa, paz dourada, pai Pistola mamute Pega, pega o mamute, filho Deixa eu ver Toma a bala, toma a bala, toma a bala do mamute Vem, 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 vem Eita porra, fudeu Deixa eu dar Deixa eu dar na boca desse cara Deixa eu dar na boca desse cara Deixa eu dar na boca desse cara Eita o Unixir Vai tanto Não vou usar essa pistola não, véi Dei em 60 Vai, vai, vai Tá com de vida Ah, 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 ah Ai, ai, ai Tô com muito de vida, literalmente 100, 160, 160 Fudei ele Vai, dona, vai, dona Liga aqui, liga aqui Liga aqui, liga aqui Acredita Se ele me eu mato Dei 160, né Não, não Bazuca, bazuca Não Não é meu Ai Nada é meu Não, não Meu Deus Chegou uma cara de tiraneza, fudeu Mano, essa pistola é um lixo, cara Tipo, ela é boa quando acerta a SPA Não Não, nem tentei Por que te chamo de dólar? Apelido Dó lá Dó lá Como você matou Ah, eu sou melhor, né Cadê o Ludo do amigo dele? Ué Tá tudo junto aqui, essas pragas Fudeu, eu não quis dizer Cadê a nossa caixinha? Tá ali Vamos pra nossa caixinha Mas pega a nossa caixinha, pega slurp e já era Vamos lá pra frente Vou jogar de 12 e pistola mamute, foda-se É ranked? Sim, guys O cara aqui O cara só entrou, velho E deu a win, meu Deus Arthur The King Mano, o cara só andou pra frente, tambor Ó, aí nesse drop vai ter cura de vida Ah, tem plantinha aí O Arthur The King só entrou, velho O cara só... Só varou Daí também rilando a ganha essa partida ainda Foda-se Dá pra caceta Será que é controle? Será? Será Será? 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 Ela é do já Caralho, quase imitei Vai, o Pelé Caralho O cara deu uma picuda na bola Parecia o Romário jogando bola Ó, tem uma van aqui, ó Da onde tu veio, gente? Lá. Aí. Mano, esse clave é muito curado. Ficou? Ficou ali na direita. Ficou direita. Aí. Aí. Aí, bota essa mão dando gás aí mesmo. Dá pra tancar. Tipo, é um de dano. Dropa o loot na boca da safe aí. Aí já roxa. Dropa essa pistola pra mim. Vou te dropa a minha. Não, caô. Nem dropa ela. Eu vou ficar com a minha. Nossa. Vou dar muita vida, guys. Vou perder esse aqui. Nem se me pagar, velho. Vou matar o cão pra pegar a cura de vida. Ah. Caralho. Se vão voltou? Não, não voltou. Mano, 183 hoje. Que? HS. O cara aqui, já. Tá rushando, já. Meu caminhão tá armando. Desci. 100 metros, né? Que eu furo a privada. O camara tá no que eu vou matar. O world. Salve rapaziada. Passando rapidão. Pra falar sobre o parceiro do canal. O Up Gear Buster. Pra você que sofre com problemas de internet. Como perca de pacote. Esse programa vai ser fundamental. Pra melhorar sua gameplay. É só clicar em cima. Do jogo. E ele já procura a melhor rota pra você. Lembrando que ele é um dos únicos aplicativos do mercado. Que também funcionam pra console. Como Playstation e Xbox. E Nintendo Switch. Fechou? É só você clicar em cima do jogo. Vou tá clicando aqui no Fortnite. Ele já vai tá procurando a melhor rota pra você. Segue o passo a passo aqui. Copia os endereços. E coloca no seu console. Ele automaticamente já vai tá colocando a melhor rota pra você. E deixando o seu ping o menor possível. Baixando pelo primeiro comentário. No link fixado. Você ganha 3 dias grátis. E concorre a 1000 V-Bucks. É só me enviar uma foto do app baixado. Via e-mail. Que vai estar na descrição do vídeo. E me seguir na Twitch. E sempre que bater sem downloads. Eu vou tá fazendo sorteio por lá. Fechou? Tamo junto rapaziada. Deixa o like no vídeo. Comenta alguma coisa pra te dar engajamento. Falou. Ai ai ai. Nossa fudeu eles tão só rodando gente. Tá? Vem cá então. Usa a lama aqui bai. Eles tão aqui na direita tá? Vem cá usou aqui ó. Nossa. Pera que eu meti o pé. Meti muito o pé. Meti muito o pé. Nossa. Tem chave? Não tem. Nossa. Não se consegue a 12 da boa aqui pra mim. Se tu chegar. De lama. Vai não. Eles sabem que não é daqui. Tá dentro da moita. Ó compra aqui pra mim a 12. Tá fudido esses cara. Tem cara da abridora? Tá fudido. Nossa. Vamo fugir aí tá. Pega esse CMG aqui ó. Não. Já tem. Ele tá ali ó. Vem cá. Dá pra entrar isso. Eu não sei onde que ele tá não. Ele deve tá aqui em cima da montanha. Não. Ali ó. Meu Deus. Vai pegar os cara de costa. O da Max na boca do. Não. Vem cá tá porra. Fala mamutu lá. Calma. Ele dá uma testada. Ele tá lá em cima. Ó. Vamo bater. Do cru. Do cru. Oxi. Ó o cara aqui ó. Cadê? Ei. Você recebeu bem cá? Wait, wait, wait. Botei. Matei. Tem metros pra nós? Ah. Tem os 53. Nossa. Pega aqui ó. Ai. Faz metade, metade de metros. Ah. Já chegou aqui. Vai, vai, vai. Vem cá. Vai. Nossa. Eu não posso cair. 30. Vou. Eu tenho muito mais. Quer? Tenho, eu tenho. Comigo? Olha ó. Quebrei. Ai. Bateu o glumper. Bateu o glumper e morreu. Taca o splash na gente. Dá ali. Tô full tudo demais. Tô 0-0. Eu vou dar um jump aqui pra ver se tem cara. Tem, tem cara. Nossa. O cara tá completamente preditado. Caralho, eu quebrei um. Eu, eu quebro e nós entra. Aqui na esquerda ó. Vai, vai. Bate a cabeça lá que eu vou quebrar pra você. Vai, vai. Vai, vai. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá aqui, vai. Nossa. Tô, tô, tô. O box? O box? O box? Nas costas, 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 costas. Ai. Eu pensei que eu tinha morrido. Tá, eu tô aqui embaixo. Ah, tô indo. Me escondi, me escondi. Eu tenho um glupe. É um coringão, pai. Pichão é ruim. Pichão é ruim, tá de boa. Nossa, ele vai descendo a mil. Nossa, nem vai dar tempo. Já faz, parceiro. Já faz de novo. Batei esse glupe, né? Já dá papo nele. Já faz a escada invertida pra baixo também. Não. Relaxa, eu não buildei. Nossa. Ainda matei de longe. Tem um cara. Wow, olha ele. Wow, olha ele. Wow. Olha ele. O que quebrou? O cara tem um marotado. Ele quis ver. Oxi. Seabump. Seabumpster. Não pode deixar de seguir o mestre, né? O Poe Francis. O Poe Francis. O Poe Francis. É Poe Francis. É Poe Francis. Tá aqui. 1,5. 1,5. Aquilo na nava. Esse da vila da vila que você tá falando. 2,5. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. ele correndo aqui, ó. Traz o posto aí. Pensa que ninguém viu ele. Oxi. Ele correu pra cá. Será que ele correu muito? Ah, se foda. Ó, o cara lá no raizão. Vem cá, vem cá, Nixir. Ah, mano, tô comprando a tática exótica. Tá, tá. Vem cá, vem cá. Salve, Memid. Vem cá, vem cá. Vamos fazer uma gracinha com ele. Vamos subir no control, tipo, até ele não escutar. Tem muito, Mads? Pode vir, pode vir, pode vir. Sobe tu, então. Só que só no control. Até lá em cima. Até lá em cima. Vai, 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 vai. Vai ter que virar, velho. Vai ter que fazer alguma gracinha. Não, 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 não. Não, não, não. Beautiful, beautiful. Não, não, aqui não. Aqui de frente? Ele não sabe, não sabe. Vira, vira. Vem cá, vem cá. Agora sabe. Vou quebrar o pé. Vai ter que ir. Chris Bouncer, full piece. 60. White. Nossa, tô pregindo que tá certinho. Cadê o amigo dele? Full piece. Nossa, milhão de vento. Mira, bambiou. Mira, bambiou, velho. Pô, mas o cara era tão ruim. Tipo, ele ficou no full piece que tu deu. Aí eu cheguei, ele dama o edit. Ele ficou e continuou, velho. Tamo junto, então. É nóis, irmão. Não poderia deixar de chegar. Não poderia deixar de chegar. Eu estrandola, né, mano? Strand. Imagina ele falando ali. Strand. Olha aqui, ó. Fake Maddy. O 8-5. Ixi, cadê o amigo dele, velho? Cala, mano. O que tava aqui? Tá, dois, dois. Tava aqui agora sim, calma. Não, cara, não. Opa, foi tu? Uhum. Achei, achei. Morreu a gracinha do ala? Como assim? Caralho, essa tática aí é... Essa tática atira muito rápida. 1v1. 2v1. Pega aquele do Bob Francis, já dei 20. Nossa, mas ele não vai subir. Vai morrer, vai morrer. Pula, pula. Pula, vem. Ah, o Bob Francis. Pula. Pula, vem. Triseis. E aí